Bom, hoje, segunda-feira, dia 22 de agosto, faltam um mês e dez dias para as eleições, olha só, estamos em cima do laço. Bom, hoje então, segunda-feira, dia 22 de agosto, são quatro e meia da tarde, Porto Alegre, céu azul, sol radiante, não está fazendo muito frio aqui em Porto Alegre hoje não. Bom, passada então a primeira semana da campanha eleitoral, já dá para fazer um pequeno balanço desses dias aí, mas a análise, ela ficaria mais completa depois do início da campanha eleitoral, da propaganda eleitoral no rádio e na televisão que está marcado para esta sexta-feira agora, aí vai começar. Vai ficar, claro que sexta-feira ainda não dá para falar muita coisa, mas no final da próxima semana será possível fazer uma análise dos primeiros 14 dias da campanha eleitoral, eleitoral, mas já é possível pontuar algumas diferenças notáveis entre os dois principais protagonistas, o presidente Bolsonaro e o ex-presidiário Lula da Silva, mas medir melhor mesmo é depois do horário eleitoral. de qualquer forma, como eu já disse há pouco aqui, algumas pontuações já podem ser feitas aí, porque tanto Lula quanto o Bolsonaro já promoveram os seus comícios de lançamento, primeiros comícios de lançamento. ali a partida é o início, já diz muita coisa a respeito do que vai acontecer, do que pode acontecer, diz muita coisa, não diz tudo, mas já indica algumas possibilidades em relação aos dois candidatos. Vejamos então, quais foram os comícios de lançamento, nós tivemos o comício de lançamento do presidente Bolsonaro na semana passada em Juiz de Fora, olha só, emblemático isso, ele não escolheu por acaso o Juiz de Fora não, escolheu o Juiz de Fora porque no dia 6 de setembro de 2018, ali em Juiz de Fora, e ele foi no mesmo local, no mesmo local, em 6 de setembro de 2018 ele foi atacado por um esquerdopata, dopado provavelmente, ou não, mas pelo menos dopado pela influência esquerdopata sim, por essa ideologia nefasta toda aí, ele foi militante, ativista do PSOL, esse Adélio Bispo está preso lá, ele está preso numa penitenciária federal do Mato Grosso, pois bem, o Bolsonaro foi lá fazer o seu comício, eu disponibilizei no meu blog polibraga.com.br todas as imagens do comício, e botei ao vivo as imagens, inclusive, milhares, mas milhares de pessoas, a gente olha assim, aquele mar de gente para os dois lados, ele ia de um lado para o outro lado, né? É um sucesso indiscutível para um comício de lançamento, a céu aberto, a céu aberto. E o Lula? Bom, o Lula fez o comício dele de lançamento inicial no Vale do Anhangabaú, em São Paulo. O PT, quando pediu autorização da prefeitura para fazer o comício ali, que é uma imensidão aquele Vale do Anhangabaú, em São Paulo, ele pediu autorização e comunicou por escrito ali que esperava cem mil pessoas, cem mil pessoas. Colocou quatro mil duzentos e cinquenta pessoas. Eu publiquei o vídeo, publiquei imagens, né? E alguém até pode me perguntar, mas como que você sabe que foi quatro mil duzentos e cinquenta pessoas? Eu, na verdade, não sei. Eu estou baseado em fotografias, num verdadeiro levantamento aerofotogramético feito pelo site Poder 360, que não é alinhado com o Bolsonaro, é alinhado mais com a esquerda. Pois bem, esse site Poder 360 pegou um drone, sobrevoou ali onde estavam os lulopetistas para o comício, e fotografou embaixo, e dividiu por quadrantes. E fizeram a seguinte conta, olha, o quadrante onde tinha mais pessoas, tinha trezentos e setenta pessoas. Eles multiplicaram esses trezentos e sessenta por tantos quadrantes quantos cobriam o total dos espectadores que estavam ali. Somando aquilo ali, chegaram facilmente a uma cotaria de médica até. Nem precisa de matemática. Deu quatro mil duzentos e cinquenta pessoas. Um fiasco. Um grande fiasco. E o fiasco maior ainda me parece que foi o próprio discurso do Lula da Silva. Vocês devem ter visto aquela imagem ali, daquele discurso dele. Aliás, são imagens recorrentes de quase todos os discursos que ele tem feito. Alguma situação constrangedora, inclusive, de algum cupincha dele ali correr para tirar a garrafa de água, entre aspas, porque água que a passarinha não bebe. Uma cena, inclusive, em que o Marilene Chauí, lá em São Paulo, não ali nesse comício, mas na USP, correu e tirou a garrafa da mão dele e ele ficou olhando perplexo. O que é isso comigo? É cachaça. Cachaça pura. Mas não é só por isto, mas é também pelo próprio gestual dele, pela tonalidade da voz. Ontem eu estava vendo e ouvindo a Ana Paula no 4x4, e ela dizia que não é insuportável aquela voz roca, estridente do Lula. É insuportável. Bom, para mim, é insuportável toda a figura dele, o conteúdo do discurso. Ele dá a impressão, porque acompanhou aqueles desenhos, acompanha, da Branca de Neve, os sete anões ali, é um zangado, é um zangado, é um anão zangado. O Lula é um anão zangado. E esse cara está variando, não está bem. Num determinado momento ali, ele chegou a dizer o seguinte, olha, nós temos que proteger as mulheres, o homem tem que, se vai bater numa mulher, não bate na mulher dentro de casa, bate no exterior. Ou seja, vai para o Paraguai, bate lá, não tem problema nenhum, bater não tem problema. Me lembrei, inclusive, de uma frase também, que marcou a época do ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, que, quando falaram para ele sobre combater o estupro, ele dizia assim, olha aqui, eu quero fazer um apelo, estupra, mas não mata. O Lula dizia, não, bate na tua mulher, mas não dentro de casa. Se nós tivéssemos uma mídia menos amestrada que nós temos hoje, isso já teria repercutido ad nauseum. O Ministério Público Eleitoral já teria entrado em ação. O Alexandre de Moraes já teria enquadrado o Lula ali em algum dos seus inquéritos. E se é o Lula, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Pode fazer. Pois bem, senhores, isso aí é o início dessa primeira semana. A campanha, é claro, não se resume apenas a esses comícios aí. Todos os candidatos estão em ação, inclusive deputados federais, deputados estaduais, usando intensamente a internet, a internet está sendo usada como nunca, as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Getter, os serviços do WhatsApp, do Telegram. Eu estou acompanhando tudo isso aí desde a hora que eu levanto, sete horas da manhã, até a hora de dormir. Está bem agitado isso aí. Claro, no caso da disputa presidencial, os campos já estão bem delimitados. Cada cachorro já fez o xixi no seu posto ali para dizer isso aqui é meu, isso aqui é meu. Em relação às campanhas para governador, a coisa não está tão clara ainda, é um pouco difuso. Mas, à medida que o caminhão for andando, a carroça for andando, as melancias vão se acomodando. Hoje eu estou falando com vocês aqui nessa segunda-feira, dia 22, é um dia emblemático para essa campanha eleitoral também, porque nós vamos ter, daqui a pouco, eu estou falando quase cinco horas da tarde com vocês, daqui a pouco, às oito e meia, o presidente Bolsonaro vai ser entrevistado pelo Jornal Nacional da Rede Globo. Ele vai lá na Toca do Lobo. Primeiro ele não queria ir, o pessoal que assessora ele disse, olha, eu acho que você deve ir. Eles fizeram um sorteio lá para ver qual seria a ordem de entrevistas e o Bolsonaro caiu já em primeiro lugar. O presidente não estava querendo ir lá, mas acabou cedendo e resolveu ir lá hoje de noite. Ele não tem o que temer, acho que quem tem o que temer ali é o Bonner e a Renata Vasconcelos. Eu tenho convicção de que teremos aí uma entrevista marcante que vai ter enorme repercussão. Gostando ou não gostando da Globo, de qualquer maneira, ela tem uma presença dominante no mercado de comunicações do Brasil. Não dá para ignorar isso aí. Eu desligo, não vejo isso. Há dois, três anos não vejo, mas não sinto falta disso. Mas eu sei que milhares e milhões de brasileiros acompanham isso aí. Até a gente dá a minha maior intimidade que eu não consigo convencer para desligar. Aliás, a campanha hoje aqui em todo o Brasil a respeito dessa entrevista é de que quem for eleitor do Bolsonaro faz o seguinte, ligue na hora da entrevista, mas quando terminar a entrevista desligue em massa. Isso aí. Vamos ver, para essa gente ver o peso da opinião pública em relação ao trabalho sujo que vem fazendo essa rede Globo aí desde o início do governo Bolsonaro e funcionando como uma cabeça de ponte de todo o eixo do mal aí tentando desestabilizar e derrubar o governo, coisa que não conseguiu não vai conseguir. Não conseguirá. Não passarão. Então temos isso. Esse é um evento marcante deste início da semana aí. Essas entrevistas aí com os presidenciáveis. Logo em seguida, daqui a alguns dias, sexta-feira, começam os programas de rádio e de televisão aí quando as coisas os campos ficarão mais claros. Não em relação apenas às eleições majoritárias, para o Executivo e para o Senado, mas também às proporcionais para deputados federais e deputados estaduais. Desta vez, ao contrário da outra campanha, o presidente Bolsonaro está, costurou um leque de candidatos claramente identificados com ele aí e ele pretende eleger o máximo possível de senadores e deputados para que tenha uma bancada forte no Congresso Nacional capaz de permitir que ele complete a assepsia que iniciou no seu governo e que não completou ainda e que se completará, claro, no próximo mandato e ao longo dos próximos 20, 30 anos. Ficaram 30 anos, agora é a hora de ficar mais 30 anos fazendo com que esse país aqui seja realmente uma sociedade democrática e civilizada capaz de premiar o mérito e não os puxa-sacos ou os sanguessugas como tem acontecido. E vocês não esqueçam, só para completar agora esse comentário, 7 de setembro, 7 de setembro vai ser a última oportunidade dentro das eleições do povo brasileiro demonstrar nas ruas que tipo de Brasil quer daqui para frente. Já demonstrou como queria, está contente com o que já se conseguiu, mas ficará mais contente ainda quando se completar essa obra aí, que, claro, depende da eleição do próximo presidente e de um Congresso que esteja alinhado com eles. Eu, por último, quero fazer um registro aí que, nesse final de semana, me gratificou muito e que eu comecei a ver alguns magistrados protestando contra a tirania que vem ocorrendo por ação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu quero registrar aqui a fala de dois desembargadores, especificamente, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o desembargador Sebastião Coelho da Silva, e o desembargador Luiz Gustavo de Oliveira. O Sebastião, ele fez um discurso reagindo contra a tirania do Supremo Tribunal Federal, mas anunciou que, em protesto, estava se aposentando. E o Luiz Gustavo de Oliveira, seu colega, dando apoio ao conteúdo do que disse o seu colega Sebastião, mas pedindo que ele não se aposente. E eu acho que ele tem razão. o conteúdo do que disse o desembargador Sebastião Coelho da Silva é correto, mas o seu gesto de renunciar em protesto é um gesto de covardia. As pessoas, neste momento, mais do que nunca, precisam ficar ali na sua trincheira, combatendo bom combate. Nada de bater em retirada. Não é hora de bater em retirada. É hora, inclusive, de mais magistrados falarem, sobretudo aqueles que, de uma ou de outra forma, participar dos julgamentos de Lula nos casos do City de Atibaia e do Triplex, condenando-o a extensas prisões. Eu estou me referindo aqui, especificamente, aos magistrados de Curitiba, da oitava vara criminal federal, que participaram, de uma ou de outra forma, desses julgamentos, aos desembargadores do Tribunal Regional Federal aqui do Rio Grande do Sul, que confirmaram as sentenças exaradas no âmbito da oitava vara criminal federal de Curitiba e os ministros do Superior Tribunal de Justiça, que confirmaram todas as sentenças tomadas em Curitiba e em Porto Alegre. Chegou a hora dessa gente também botar a cara para fora, e demonstrar a sua contrariedade em relação ao que vem sendo feito em Brasília pelo Supremo Tribunal Federal. É isso aí, senhores. Não esqueçam do dia 7 de setembro, hein?